Casa Paulista, fabricação própria. Quem fabrica, vende muito mais barato. E, por exemplo, você vai encontrar estofados como Valência, 2 e 3 lugares, por um preço bem bacana. Você vai encontrá-lo, sabe por quanto? 10 de 235 reais, retrato reclinável, maravilhoso. Dá uma olhada aqui, ó, no Lorenza Júnior, 2 de 10 por 1,5, tá sendo 10 de 134 reais. Agora, eu deixei pra você, por último, esse Efrato Júnior, que é lindo, retrato reclinável, cor legal. E, ó, preço bacana, 10 de 134 reais. A vista 10% de desconto, no cartão até 10 vezes, você pode dividir. Vem aqui em Beriguim, na Avenida 9 de Julho, 2.694, bem na entrada da cidade. E na Marcílio Dias, 1.456. Passa aqui.